Fala aí rapaziada, tranquilo com vocês? Meu, sejam bem-vindos aqui ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe. E gente, neste vídeo aqui, eu vou estar ensinando aí a como pintar, cara, aquele desenho lá do Sheldon que eu havia postado há mais de... Sei lá quanto tempo foi que eu postei, mas enfim. Isso não vem ao caso, mas se você quiser saber o que aconteceu, cara, eu postei um shorts lá. É, sobre o que aconteceu que eu demorei pra postar o vídeo. Mas é isso aí. Então, pessoal, começando aqui, vamos estar começando aqui, ó, a apagar, né, o nosso querido Sheldon aí, né. Usamos aqui a borracha aí pra tá apagando um pouco aí esses rabiscos aí de grafite, cara. Esses rabiscos feios aí que vão ser aí relevantes aí pro desenho, né. No caso, eu vou estar apagando aqui, cara, com tudo, apenas o esboço aí do Sheldon, né. Porque é uma coisa que a gente não vai querer que apareça aí na pintura do desenho. E vamos também estar apagando um pouco, cara, dos traços definitivos do desenho, né. Que eles vão estar aí sendo usados apenas como referência, já que esse desenho aí do Sheldon que a gente vai estar fazendo, ele vai ter um pouco de realismo, né. Ou vamos tentar fazer um pouco realista, né. Pelo menos tento, cara, eu não atingi o nível de realisticidade aí nos desenhos, né. Mas é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente tenta, é por isso que a gente não desiste e se embora, cara. Pra esse vídeo aqui eu decidi seguir aí da forma mais simples, né. Com uma ediçãozinha simples, uma música legal e uma narração aí totalmente improvisada, cara. É a maioria dos vídeos aí que eu faço pra desenho, cara, eu acabo dando uma improvisada, né. Porque é legal, tipo, tá fazendo aqui o desenho, tiruru, tcharará. Mas eu não sou, tipo, um cara que gosta de ficar falando, tipo, sei lá, é... Faça linha na diagonal, não sei o que, não sei o que lá. Não, irmão. Primeiro que eu, a minha pessoa, eu tenho habilidade no desenho, cara, em relação à técnica. Teoria, eu sei pouca coisa. Por isso que eu continuo estudando. Nossa, deu um corte mó bizarro aqui agora, mas enfim. Pois bem, amigos. É, pra começar aqui, cara. É, na real, pra continuar, né. O começo aí a gente acabou apagando aí um pouco do Sheldon. E pra continuar aqui, vou tá montando aqui uma margem aí pro Mano Sheldon, né. Pra gente não precisar aí ter que pintar a folha inteira aí pro cenário, né. Que ia ser muito, muito pesado, cara. Ia ser, ia ser muita coisa. Mas enfim, meu. Esse Sheldon aí do filme, cara, do Sonic, ele tá, tá bravo, pô. Não tô falando do desenho aqui que eu acabei de fazer, né. Quer dizer, o desenho também ficou legal. Mas o trailer, cara, o Sheldon no trailer, ele tá, o bichão tá absurdo, cara. Tá muito louco, tá muito bonito. Uma pena, meu, que, mano, os caras errou demais na data de lançamento do filme, mano. Pô, cara, dia 25. 25 é Natal, rapaz. Como é que, como é que você vai lá no cinema, assistir o, o Sonic, cara. Não tem como. Não tem como. Você não vai abandonar a família, a não ser que todo mundo vá. No meu caso, não é isso que vai acontecer, né. Mas enfim, é, a missão é, já me preparar pro dia 26, né. Tentar não tomar spoiler pra ver esse filme, cara. Porque eu quero muito assistir esse filme sem spoiler. E, e é isso, cara. Esse é o meu desejo de Natal pra 2024. Enfim. Pra tá começando aqui a pintura do Cidadão Sheldon. Eu vou tá fazendo aqui, é, começar pela pintura aí. Do, dos pelos dele, né. Da parte preta aí, primeiro. Com a canetinha fina, eu vou tá fazendo aqui só a marcação das partes. Nesse aí, que são menores, né. Tipo essa parte aqui, ó, do olho dele. Que é pequenininha. Eu vou tá pintando só essa partezinha aqui, com essa canetinha aí pequenininha. Quando eu for passar pro resto aí do, do rosto aí do Sheldon. E do corpo dele. Eu vou passar aquele, canetão maior lá, né. O canetão de, mano, eu tenho certeza que esse canetão é de Louvre. Mas eu teimo e teimo e continuo usando ele no papel. Porque venhamos e convenhamos também é bem mais fácil. Enfim. Outra coisa, amigo. Se você é um cara, cara, é, que tem pressa nas coisas. Que, que não tem paciência, cara, com as coisas. Você pode tá aumentando aí a velocidade do vídeo. Beleza? Pode tá jogando aí pra, pra 2x aí. 1.5x. Ou se você tiver gostando muito do vídeo, você pode diminuir a velocidade do vídeo também, cara. Você, você que manda. Tá ligado, Joe? Você que manda. Porque, é, vou tentar, cara, explicar aqui de pouquinho em pouquinho. Tanto que você pode ver que a velocidade do vídeo aqui, ela tá normal, né. Você pode ver aí minhas verdadeiras, minha verdadeira velocidade aí, é, pintando o Sheldon aí com, com canetão. Rapaz, tô vendo, eu desenhar aqui, cara, tá dando uma agonia aqui pela câmera. Porque parece que eu tô... Só porque eu falei, eu segurei o jeito certo. Parece que eu vou matar alguém com essa caneta aí. Né, John Wick. Caraca, mané, olha a referência aí. John Wick. Keanu Reeves. Sheldon. Canetão. Uou. Minha cabeça explodiu agora. A do Steve Rogers também. Enfim, só porque eu falei aí da velocidade do vídeo, cara. É, aqui estamos, né, com a velocidade do vídeo aumentada. Como você pode ver aqui, ó. Mano, eu tô, por enquanto, né, eu tô fazendo aí o contorno, né. É, dessas partes aí que vão ser compostas aí pelo preto, pelo preto, pelo preto aí do Sheldon. E tô fazendo aqui de boa, né. Tô separando aqui também uns detalhezinhos aí, como se fosse os espinhos dele saindo aí, né. Da, da parte aí do corpo dele. E eu preparo ali a parte do braço. A parte do corpo. De boa. E basicamente é pra pintura desse desenho aqui agora, cara. Eu vou tá fazendo a pintura assim de boa. E ó, desse jeito aí mesmo. Porém, quando você for fazer a pintura desse desenho. O que você faz, cara? Você meio que vai fazendo esses riscos aí. Na direção dos pelos que... Que tiver correndo aí. No... Aí no rosto do Sheldon, né. Pra gente poder deixar meio que aí... Um terreno meio que preparado, né. Pra gente poder fazer os outros efeitos aí de pelo. Se liga, dá pra... Dá pra ter uma ideia, né. Isso aí parece pelo. Se falar que não parece, eu sou... Sou um hamster. Mas deu pra entender, né. Ó, se liga. Fazendo a presença aqui. Literal, só com a canetinha. No meu caso, cara. Eu tô fazendo com a canetinha. Porque eu não tenho lápis preto. Meu lápis preto sumiu. Eu sei que é essencial todo desenhista ter... Ou lápis preto. Ou lápis branco. Porque... Pra quem não sabe, é tipo um dos principais lápis, cara. São os mais importantes, velho. Mano. O tanto de lápis branco que eu tinha antigamente. Jogava fora. Porque eu achava que não precisava usar. É brincadeira, tá. É loucura. E eu realmente precisava. Realmente precisava. Pensei nisso agora e fiquei meio triste. Mas é isso aí. Continuando a narração aqui, ó. Continuo aqui fazendo os detalhes aí... Da direção, né. Dos pelos e espinhos aí do Sheldon, né. Com... Canetão preto. Com a caneta menor ali, eu só... Fiquei ali um pouco nos detalhezinhos, né. Tipo... Entre as luvas ali do Sheldon. A parte aí dos pelos, né. Que vão sair um pouco aí pra fora do... Do corpo dele. Alguns espinhos aí na parte de dentro também. Como você pode ver, cara. O Sheldon tá bonitão aí, velho. Já dá pra ver ele, meu Deus. Mentira. Dá pra ver nada. Enfim. Passando aqui já pra parte de baixo. A gente vai começar aí a fazer... É... O rosto, né. Do... O rosto não, né. A parte aí da boca e da bochecha aí do Mano Sheldon. E pra começar eu vou tá usando aqui, ó. Essa espécie de canela, né. Pra poder fazer aí a parte mais... Escura aí do rosto dele, né. A parte mais escura. E preparar uma parte das... Pálpebras... Inferiores dele. Pálpebras inferiores. Mano, pálpebra é uma palavra muito bonita, cara. Não sei porquê. Pálpebra. Pálpebra. Mano, facilmente o nome de uma peça. Pálpebra. Vem assistir a pálpebra. Loucura. A gente deixa o detalhe de sombra lá embaixo. Um pouco ali em cima, né. Já que... Ele vai tá meio que bravo. O nariz dele aí vai tá meio que enrugado aí pra cima, né. Quase encostando ali na... No meio dos olhos ali dele. Aí por isso que a gente deixou um pouco mais escurinho ali em cima. Com o marrom ali também a gente fez a parte ali da boca. Com o marromzinho mais claro. Um canela mais claro. A gente vai tá... Meio que passando aí por cima. E tá espalhando aí um pouco. É... Vai tá espalhando aí um pouco aí pra fora do... Da parte aí mais escura, né. Da parte de sombra e luz. Mano, eu tô bugando aqui, cara. Eu literal, acabei de chegar de serviço. Tô... Tô cansado. É, pra quem não sabe eu trabalho, tá. Eu falo que eu trabalho. Vocês acham que eu tô zoando? Mas eu trabalho, pô. É... É pegado. Enfim, chega o cançadão. Eu já comecei aqui a puxar a narração. E narrar também é difícil, pô. Vocês acham que é fácil? Narração é... Loucura. Enfim, irmãos. Estamos aqui usando, ó. Esses três tons aí de canela vulgo marrom. Pra fazer aí... Pra pintar um pouco aí do nosso amigo Sheldon, né. E o segredo aqui, cara. Literal é mistura das cores, né. Pra poder dar bom. Você faz a literal mistura das cores que... Não tem erro no seu desenho. Essa é a verdade. O segredo é esse. Preparamos aqui, ó. Um pouco aí da sombra do nariz, né. Do Sheldon. Porque esse Sheldon aí tá com a maior carinha de Sonic, velho. Tá, mas ele é literalmente Sonic, só que... Preto e Rebelde. Mas é... É isso aí, né. Com certa parte aí da... Parte de sombra sinalizada, a gente vai tá pegando aqui, ó. O terceiro tom de... De canela que a gente usou. Pra fazer aí os pelos, né. Do Sheldon. A gente vai espalhando aí esses... Esses risquinhos aí. Pela parte aí da boca dele. Pela parte aí do... Da bochecha. Terminando. A gente vai tá passando aqui agora... O rosa claro, né. Na boinha. E... Vamos tá pintando, cara. Tá passando aí... De boa, né. O lápisinho aí. E mesma coisa, cara. É... Quando você for pintar... Você pinta... É... De acordo aí com o... Caminho dos fios, né. Que fizer aí o... O rosto aí do Mano Sheldon. O caminho dos fios. É isso aí. É como você pode ver, ó. De qualquer forma. Como você for passar o... De qualquer forma aí. Como você for passar aí a cor mais clara. A que vai tá se predominando mais aí... Vai ser a cor escura. Pra parte da sombra. Como isso acontece, cara. Eu não faço ideia. Eu basicamente só faço os desenhos e... Dão certo. Querendo ou não, dão certo. Já falei pra vocês que eu nunca estudei... É... Essa questão aí de... Desenho. Nunca fiz curso. Nem nada. Foi só em casa mesmo. Cara. Eu gosto de desenhar. Fui testando... Outras coisas, né. Com o YouTube. Tudo mais. Mas fazer... É... Aulinha de desenho eu nunca fiz não, cara. Eu precisava. Precisava muito fazer, mas... Tô esperando a hora certa, né. Porque no momento já... Já tem muita coisa aqui na minha cabeça e na minha vida. Se eu for me envolver com mais coisa aí, lascou. Mas é isso aí. Com um tom de canela aqui bem mais forte... A gente vai... Tá aqui aumentando aí o... O nível de sombra aí. Pras partes que... Já tinham sombra, né. É porque ficou muito claro. Não era pra ter ficado assim. Mas... De boa. Seguindo aqui, ó. A sombra do nariz. A sombra aqui das rugas aí. Quase encostando ali no olho dele. Uma sombrinha ali... Mínima ali na... Parte ali do olho direito dele. E a mesma coisa aqui na... No lado esquerdo eu não fiz, tá. No lado esquerdo eu não fiz, mas é isso aí. Agora, cara. Uma técnica legal aí que eu faço... É... Usando aí o estilete. Eu vou tá raspando aí a cera do... Do papel, né. Pra gente poder fazer os efeitos de pelo. Vou até dar um zoom aqui. Onde ele fica assim, ó. Fica tipo... Bem discreto, né. Acho que dá pra ver um pouco aí. Perdeu um pouco da qualidade aí do vídeo, mas... Dá pra vocês ter uma ideia aí do que que... Tô fazendo, né. É como se você montasse aí um... Bigodinho fininho. E um cabelinho na régua aí pro Sheldon. Negunê. Negunê é antigo, hein. Onde será que o Negunê tá? Será que ele tá bem? É, Negunê. Grande Negunê. Negunê deve tá... Por aí, passeando. Não, não, cara. Eu vou ter que descobrir o que aconteceu com o Negunê. Eu realmente não... Não sei por onde ele está. Andando. Né. Negunê. Né. Enfim, voltando aqui, cara. A gente vai tá fazendo aqui agora a parte do nariz aí do Sheldon, né. E... Mano, é isso aí. Eu passei o... Eu pintei de preto aí direto, cara. Não era pra eu ter feito isso. Conta o que aconteceu aí pra vocês. Eu tinha pintado aí de preto, né. Normal, cara. Porém, nesse desenho aí do Sheldon. O nariz dele tem tipo umas bolinhas, né. Fazendo um efeito aí de... Como se o nariz dele aí tivesse meio que molhado, né. Sabe? Nariz de cachorro molhado. Então, depois disso aí que eu passei o preto, eu fui... Pintei aí com esse... Com esse cinza. Com esse cinza aí meio azulado. Até tentei passar com um roxo... Um roxinho aí mais claro. Porém, amigos. Eu simplesmente furei a folha. Não dá pra ver aí. Porque eu não ia mostrar também, né. Mas... Eu revelei pra vocês aí agora. A folha tá furada ali no nariz do Sheldon. Só que não dá pra ver. Com o grafite ali, ó. Acabei fazendo a boca aí do Sheldon, né. De boa. Pra mostrar aí que ele tá muito feliz, né. De tá participando aqui... Nesse vídeo aí do canal. Com laranjinha, cara. Eu vou tá... Passando aqui nessa... Nas partes aí de sombra de novo, né. Do Sheldon. Pra dar aquela... Escurecidinha. E também mesclar aí com o poder que o Sheldon tem, né. O Sonic não tem... É... O poder... De velocidade, né. Quando ele fica rápido, ele solta aqueles raios. Aí... Mostra lá o poderzinho azul dele. No caso do Sheldon, o poder dele aí é laranja, né. A gente vai deixar um pouquinho aqui mais alaranjado. Pra fazer isso depois. Não, pra ficar brabíssimo. Tenho a ligeira impressão de que esse desenho vai ficar da hora, pô. Espero que fique, cara. Porque senão... Vou ficar muito triste. Não vai ser legal. Não vai ser nem um pouco elegante, na verdade. Enfim. Continuando aqui. Vamos tá passando aqui pra parte do olho, né. Do Sheldon. A gente vai tá pintando aqui de preto aí totalmente a pupila. Deixando aí só a bolinha de luz branca, né. Bolinha de luz branca clássica aí dos... Dos desenhos, né. E pro olho do Sheldon, cara. Vamos tá aqui usando primeiro aí o vermelho. É... Pras pontas aí da íris, né. Pros cantos aí da íris. Porque... A gente vai tá aí fazendo meio que um... Um efeito de brilho aí no... No olho dele, né. Ele vai tá soltando o super poder dele aí. E... Ele tem que brilhar, cara. Porque super heróis brilham, né. Tá, mosquê. Isso não fez sentido. Mas enfim. Homem-Aranha não brilha. Até onde eu sei, o Homem-Aranha não brilha. Homem-Aranha é meu herói favorito. Não sei nem por que que eu tô falando isso. Mas enfim, ó. Pra gente mesclar aí. E fazer... Uma iluminação da hora aí pro olho do Sheldon. Passamos ele aí primeiro vermelho. Pra depois passar ali um pouco do... Amarelo, né. Sutilmente. Não deixar ele tão forte. Porque o... Laranja. Ele vai tá ali fazendo uma mistura com o amarelo. Entendem? Aí... Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar com esse... Olhão brilhante aí dele. Esse olhão brilhoso aí. Por enquanto. Tá da hora. Tá bacana. Com o estilete aqui eu venho de novo aí. É... Clareando um pouco aí esse meio aí, né. Do olho dele. Desse... Essa parte amarela aí do olho. Pra fazer mais um efeito de... Luz, né. E brilho. Tranquilo. Tranquilo e bonito e maneiro. Esse Sheldon tá ficando maneiro, cara. Tá ficando legal. E a partir daí, amigos. Vamos tá começando aqui, ó. Fazer essa parte aí mais maneirona, né. A parte aí que eu mais gostei de fazer do desenho aí. Que foi os espinhos dele. E... Mano. Ficou da hora, cara. Pior que ficou da hora. Eu achei que... Eu não ia... Sinceramente, cara. Ó. Com todo respeito aqui. Desculpa usar essa palavra também, cara. Mas eu achei que eu ia fazer uma cagada no desenho. É... Passando essa... A canetinha preta, né. Mas... Deu certo. O pior é que deu certo. E é isso aí, cara. A gente faz uma oração pra Deus antes, cara. De fazer as coisas e dá certo. Nunca deixe de orar, viu. É independente do que você vá fazer, cara. Ora pra Deus que ele te ajuda. Te ajuda muito. Pois bem. Eu tô fazendo aqui... Tô repassando aqui... Essa... A canetinha, né. A canetinha aí de lousa. E nas partes aí que eu tô passando, é basicamente aí... Parte de sombra, né. Onde vai ficar as partes aí... Onde vai conter mais sombra aí pro menino Sheldon. Não faço ideia porque que eu pintei a orelha dele também, mas é isso aí, cara. Pintei a orelha dele. Vai ficar pintada mesmo. Preta. E a partir, cara, desse lápis, é... Desse lápis cinza aí... Vamos tá fazendo aqui, cara, os espinhos dele. Só que no caso, a gente vai tá fazendo aí só os espinhos... Só os espinhos aí mais claros aí do... Aí do corpo dele, né. Entenderam o que eu quis dizer? Aí pra parte aqui, ó. Com o... Com o lápis cinza, a gente vai tá basicamente fazendo isso, cara. Vai tá fazendo esses riscos aí. Jogando, é... Cada espinho aí pra sua... Real direção, né. Pra onde ele realmente tem que ir. E, mano, é... É literalmente isso, cara. E o pior é que ficou... Ficou da hora, pô. Ficou da hora fazer isso. Ficou da hora. Gostei. Ficou bacana. Um pouco complicado, né. Porque... Qualquer direção dos espinhos aí que você... Errar de fazer... E... É... É, se você errar de fazer, vai ficar feio. Querido, não. Não vai ficar feio. É isso aí que eu quero dizer. Mas não tem muito o que errar, não, ó. Você seguindo cada parte aí do... A pintura com a canetinha preta aí que você tinha feito. Por isso que eu falei de você fazer... Pintar o desenho... Na direção em que o pelo e os espinhos vão tá indo aí. Do Sheldon, né. Pra você não ter problema depois, na hora de você se... Se organizar e se orientar aí pra onde tá jogando os pelos aí do cidadão. Sacou? E mesmo assim, com essa super explicação, o Sheldon ainda está com essa cara de mal. Calma, Sheldon. Vai ficar tudo bem, cara. Eu vou te terminar. Não precisa... Me socar, não. Com essa sua mão. O bichão quebrou até a mão do Knuckles, velho, no trailer. Como assim? Ia ser engraçado se o resto do filme inteiro o Knuckles ficasse com uma tala no braço. Mas isso aí ia ser genial. E aí eles podiam adaptar, né. Tipo, sei lá. O Knuckles não podendo participar de missões perigosas. Porque ele vai tá com a mão quebrada. E sei lá. Podiam colocar ele pra ir atrás dos fragmentos da Esmeralda Mestra, né. Se quebrasse, talvez. Seria genial, cara. Por que que não adapta aí o Sonic Adventure 2 inteiro logo? Mas o primeiro, né. Ah, mano. O pior que ia ser genial se os caras fizessem isso. Mas... Não sei, mano. Enfim. Vou falar aqui sobre esse roxinho aqui. Depois eu volto pro assunto do Sonic Adventure. Com o roxo aqui, a gente vai tá laborando aqui alguns detalhes. De algumas partes onde o pila aí do Shell vai tá um pouco mais claro, né. Mas é uma passada aqui, ó. De leve. Só pra poder deixar marcado, né. Com a canetinha preta aqui eu continuo fazendo aí os detalhes, né. De pila aí pro cidadão. E é isso aí. Basicamente isso, cara. Não tem segredo. Em relação ao filme do Sonic, cara. Eu, sinceramente, queria que os caras pudessem fazer uma mescla. Entre Sonic Adventure 1 e o 2. Pior que seria maneiro, cara. Seria maneiro. Eu queria ver, tipo, sei lá, o Sheldon e o... E o Sonic, tipo, sei lá, derrotando uma ameaça a nível caos pro filme. Porque todo mundo sabe. O Sheldon, ele vai ficar... Ele vai pro lado do Sonic depois, né. Ou, provavelmente, o Robotnik vai trair o Sonic, né. Como sempre acontece aí nos jogos. Vai trair o Sonic. Talvez ele construa o Metal Sonic lá com o... Com o espinho lá que o Sonic dá pra ele lá no trailer, né. Ou, simplesmente, o caos apareça. Se bem que tem uma parte lá do trailer, cara. Que aparece uma super máquina saindo de... De um super rio. Na verdade, não é um rio. Parece um... É um rio dentro de uma cidade, cara. Eu não sei explicar o que que é. E, sei lá, é... Através de lá, o... Não sei, o caos saísse. Começasse o caos lá naquela cidade com bastante água. Nisso aí, o Sonic e o Sheldon teriam que se juntar pra derrotar esse bicho aí. Tá, acabando aí com... É... As teorias aí da conspiração em relação ao filme. Continuamos aqui agora para a parte aí vermelha, né. Dos espinhos do Sheldon. O Sheldon aí, uns detalhes da hora que ele tem aí. É a questão aí da mescla aí com preto e vermelho. Que combina muito com ele, né. E, basicamente, o que que eu fiz? Comecei a fazer ali detalhes de pelo marrons. Pra depois passar a cor base bem fraquinho, que foi o vermelho. Pra depois tá passando aí o vermelho de novo. Só que... Estilo os espinhos dele, né. Fazendo aí apenas os riscos. Tentar pintando totalmente. Logo depois aí, de cima pra baixo, a gente passa aqui o laranja, né. Pra poder fazer aí o efeito de luz. Aí, ao princípio, aí parece que tá bem fosco, né. Bem fosco. Parece que tá bem... Faltando cor, né. Parece que tá bem faltando cor. Ainda mais com essas bolinhas brancas aí que se espalham pelos desenhos. Mas aqui a gente passa o vermelhão aí de novo. Só que agora é mais forte. Porque querendo ou não, a marcação dos espinhos já tá aí na imagem. E a partir daqui, amigos... O que a gente vai tá fazendo? Vamos tá fazendo aqui os detalhes aqui com o marrom de novo. Porém, a gente vai tá aqui usando, cara... Um... Marrom mais escuro aí. Antes de tá fazendo aí com o marrom, cara. Vou tá passando aqui o estilete de novo, né. Pra fazer aí o... O efeito aí de luz. Pros espinhos e pro pelo, né. Do Sheldon. Aí, ó. Já parece que ele misturou... Já parece aí que se misturou bem aí com a parte preta. E agora aqui, ó. Com o grafite. A gente vai tá fazendo aqui os pelos aí mais grossos, né. Do... Do Sheldon, né. Que no caso são os espinhos. Que ele sai um pouco aí da... Da fórmula original aí dos pelos do... Dos pelos da cabeça. Ah, espirra é bom. Pois bem. Com esses detalhes aí feitos. A gente agora vem com o estilete. E bem do ladinho deles. Bem do ladinho mesmo aí do... A parte aí de grafite. A gente passa o estilete com tudo, né. Porque... Aqui, ó. Vai ser como se realmente tivesse os espinhos deles saindo, né. Pra fora. Olha que da hora. Que fica. É, mano. Maneirão, ó. A carinha do Sheldon tá... Tá muito engraçado nisso aqui, mano. Porque o Sheldon, ele tá... Mano, ele tá fofo no trailer. Ele não tá perigoso. Muito bem que no começo eu falei que ele tava mal bravo. Você tá doendo. Eu tô olhando aqui agora, pô. Mano, eu teria um Sheldon de estimação, velho. Facilmente. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Aí agora, cara. Pros outros espinhos, eu vou tá aqui fazendo a mesma coisa, né. Começando aí com a base vermelha. Pra depois tá passando aí com os espinhos mais grossos aí com o marrom, né. Com a parte aí de luz e sombra. A parte de sombra com o marrom. E depois a parte de luz aí com o estilete. Aí é basicamente aí o mesmo esquema, né. E nessa parte aqui não tem muito o que falar. O melhor foi o... Ah, tem aquela parte ali de baixo, ó. Que eu acabei esquecendo, mas... Tô fazendo aqui rapidão, né. A parte aí do corpo dele. Mais incrível, mano. É que depois do filme do Sonic, cara. O Sonic conseguiu voltar ativa, né. Conquistando... Novos fãs, coisa e tal. Os jogos deram uma melhorada, né. Pelo menos achei, né. Você pega tipo um Frontiers aí da vida. Aquele jogo é muito bom. Sonic Mania. Se bem que o Mania, ele é de 2018, né. Então... Não, ele é de 2017, né. Mania de 2017. Depois chegou aquele cocô do Forces lá. Que foi lançado em 2000 e... Acho que foi em 2017 também. Foi em 2018. Não lembro. Depois os caras me veem com um jogo de corrida do Sonic. Cara, de novo. Se bem que é legalzinho, né. Pra depois vim aí com Frontiers. Jogaço, mano. Jogaço. Só que mesmo assim, eles tinham que focar tipo uns... Tipo, nos jogos clássicos mesmo. Que nem... Sonic Colors Remaster foi interessante porque... Antigamente eu acho... Eu acho, né. Eu acho que só tinha pra Nintendo, se não me engano. Não era. Só pra Nintendo Wii. Eu tinha mó vontade de jogar esse jogo, cara. Não podia. Porque eu não tinha Wii. Não tinha PC. Não tinha nada. Não tinha como baixar craqueado o PC que eu não tinha. Agora eu tenho. Agora eu posso. É errado, mas eu posso. Espero que a Nintendo não esteja ouvindo isso. Mas enfim. Um tempo depois os caras lançam o... Remaster, né. Remaster entre aspas do... Do Sonic Colors. Eu joguei. Eu gostei bastante. E agora os caras... Me vêm aí com o remaster do Sonic Generations. Mais um que eu nunca tinha jogado, cara. Eu... Lembro que eu tinha ele. Eu tinha ele no 360. Porém eu nunca peguei ele assim pra jogar e fechar. Aí eu pude fazer isso agora, né. Que eu joguei na Steam, né. Pra quem não sabe, tem lá na Steam. Quem não jogou e queira jogar. É um joguinho muito bom. E agora os caras vão lançar um remaster, né. Vão lançar o remaster junto com uma história alternativa e totalmente nova aí do Sheldon. Isso eu achei bacana. Porém o preço do jogo aí não tá muito legal não, cara. Pô. 250. Conto? Não gostei não, pô. Podia ser mais baratinho. 150. 100 reais tava bom, eu acho. Mas ainda assim, cara. Em meio a esse filme do Sonic aí, cara. Eles... Tudo bem que Sonic Generations sonha um marco. Porque ele simplesmente meio que mistura, né. Um monte de gerações aí com fases icônicas, personagens icônicos da série do Sonic. Porém, se o pessoal quisesse, tipo, se aprofundar mais aí a história do Sonic 3, seria legal vir, tipo, um remaster do Sonic Adventure 1, do 2. Mas... Mas... Não sei, meu. O pior é que os caras tem, tipo, a capacidade de fazer um negócio legal. Ou um negócio novo, não sei. Tipo aquelas curtas que vão começar a lançar agora, né. Do Sheldon. Mano, aquilo lá tá muito lindo. Tá muito da hora. Se você nunca... Se você não tá ligado nessas... Nessas curtas que vai começar a lançar aí, eu vou tá colocando aí na descrição o link. Acho que lançou a primeira hoje. Que é baseada aí no passado do Sheldon, né. Pro pessoal meio que conhecer um pouco aí da história do... Desse cidadão aí. E também, agora que eu parei pra pensar. Provavelmente não devem ter colocado... Feito um remaster aí do Sonic Adventure 1 ou 2. Porque provavelmente eu acho que já quebraria o plot, né. Já quebraria o plot aí do... Do filme do Sonic 3 aí pro pessoal que nunca assistiu. Eu meio que já dei spoiler aqui sobre o que acontece com o Sheldon. Mas é isso aí. Se você ouviu, me perdoe. Mas a sua experiência não vai ser estragada em Sonic 3. Porque certeza que eles não revelaram muita coisa no trailer. Porque eu tenho certeza também que vai aparecer muito personagem ainda. Personagens que a gente já conhece. Só pra não fugir aqui também, ó. Vou tá passando aqui um pouco aí desse roxinho aí no... No olho aí do Sheldon, né. Vou fazer esse efeito aí um pouco de sombra. Aí pro olho. Pra não ficar totalmente fosco aí. É, amigos. Perdão, mas eu... Pra quem não sabe, eu gosto de conversar um pouco, cara. Eu gosto de conversar sobre filme. Sobre jogo. Eu não tenho com quem conversar isso. Mentira, eu converso... Eu converso com o meu sobrinho. É bem legal conversar sobre filmes e jogos com ele. Pois bem. Preparei essa parte aqui das pálpebras aí do... Do Sheldon. Pálpebras. Pálpebras. Enfim. E aqui embaixo, mano. A gente vai tá fazendo aqui essa preparação aí da... De uma peluja em branca, né. Que o Sheldon tem aí na... No peito dele. E, mano. O mais engraçado é que antigamente... A primeira vez que eu vi o Sheldon... Eu vi ele no... Naquele jogo lá no... Sonic Heroes. Na época eu nunca tinha jogado... O Sonic's Adventure, né. Por isso que eu não conheci o Sheldon. Além do mais, se não me engano. Eu acho que era só pra GameCube. E... Era só GameCube? Não lembro, cara. Nem o PS1 tinha. Mas se não me engano. Eu acho que era só pra GameCube mesmo. Antes. Eu só fui conhecer o Sheldon, cara. No Sonic Heroes. E o Sheldon, ele tinha essa peluja em branca aí. E, mano. Eu olhei o olho. Eu olhei o olho. Olhei o olho é bom. Eu bati o olho e falei. Pô. É um demônio da Tasmânia isso aí. Eu achava antigamente que o Sheldon era um demônio da Tasmânia que... Era fã do Sonic, tá ligado? Por isso que eles brigavam. É que... Pesquisa aí a foto de um demônio da Tasmânia. Pra você ver como é que ele é. Ele tem literal... Ele é literalmente tudo preto. E tem essa peluja em branca aí na... Na parte aí do... Vou falar peitoral que é mais fácil, né? Essa parte aí do peitoral dele. É um bichinho bonitinho até, pô. Ele só faz um... Um som meio estranho de... De coisa ruim, mas... É daorinha. É um bichinho bonitinho. É tipo uma capivara, só que... Uma capivara diferenciado. Uma capivara... Uma capivara... Plus. Mentira, não tem nada a ver com capivara. Mas é isso aí. Foi o primeiro bicho que eu pensei aqui. Com grafite aqui, eu tô modelando aí aqui um pouco o pelo aí do Sheldon, né? Que eu deixei isso aí muito grande. Fiz aqui uns detalhes de... De peluja, né? Dessa parte branca aí dele. E olha só, cara. Tá ficando legal, mano. Tá ficando bonitinho. Esse Sheldon. Não era pra acontecer isso, cara. Não era pra ficar bonitinho. Era pra ser ameaçador. Tipo, pô. O bicho simplesmente destruiu a equipe Sonic em... Em 5 segundos do Taylor. Quebrou o braço do Knuckles. O bicho andou uma pisada na cara do Tails e... Tadinho do Tails. Depois jogou o Sonic no chão. É isso aí. Vamos ver Ouriços se quebrando na... Na enorme tela do cinema. Apenas. Pintei um pouco de laranja aí o olho do cidadão Sheldon, né? Pra... Pra parte aí dos poderes aí que eu tinha comentado lá no começo, né? O brilho laranja aí do... Do poder aí do Sheldon. E na parte aqui, ó. Das luvas agora. A gente vai tá basicamente aí só separando. Uma parte de luz. Que no caso vai ser o laranja. E a parte de sombra. Que vai ser o cinza. Basicamente isso, cara. Eu não vou tá nem... Tipo, dando tanto detalhe aí pra parte aí do braço... Da mão dele. Porque... O pé do Sonic todo lascado. Na hora que tiraram o... O sapato dele. Eu achei que ia mostrar o pé do Sonic. Ninguém viu o pé do Sonic. Ninguém vai saber como é que o pé do Sonic é. É que nem as luvas. De onde os bichos tiram essas luvas? E a luva, ela tipo... É bem conservada, né, cara? Não suja. Não faz nada. Eu não tô entendendo mais nada. Fim aqui, ó. Com o cinza. A gente vai separando aqui essas partes aí de... De sombra, né? Aí pra luvinha dele. Vai ficar maneirão. Bonitinho. Elegante. E... Eu acho que é isso. Mais uma vez, cara. Em relação ao filme. Eu só quero que... Ó. Eu só quero o seguinte, cara. Só quero que... É... Tenha... Umas lutas legais entre o Sonic e o Sheldon, né? De batalhas de velocidade e coisa e tal. Um motivo plausível pro... Pro Sheldon tá usando a moto icônica dele. Eu quero pelo menos uma cena. Onde o Sheldon esteja segurando uma arma. Pra fazer referência ao... Ao Sheldon do PS2, né? Que seria genial, cara. Tipo, sei lá. Uma cena pelo menos que eu imagino. É dele, tipo, sei lá. Pegando a... A arma. Fingindo que vai atirar. Só que ele não atira. Tipo, sei lá. Descarrega a arma e joga... Joga as munição e a arma pra longe, né? Pra mostrar pros soldados que ele não... Que ele não é assim, mas tipo... Que desse a entender que ele fosse usar. Só pra... Só pra referência. Ia ser genial. Aí nisso ele começasse a... Espancar todo mundo. Isso é muito da hora. Viagem no tempo. Podia ter também. Eu já podia incluir o... O Silver. Isso aí. Metal Sonic. Tem que ter. O Chaos também tem que ter o... Perfect Chaos. O dragãozão lá de água. Ia ser da hora também. Os Chaos podiam ter também. Aqueles pequenininhos, né? Podia ter. Ó, essa partezinha aqui que eu tô montando, cara. É a parte da... A luva aí do cidadão, tá? Que é uma parte ali de baixo preta. E a parte de cima vermelha. Beleuza. A Rouge podia aparecer também. Pra ter essa relação aí das Esmeraldas do Caos, né? Já que ela é uma ladra. Acho difícil ela aparecer por motivos óbvios, mas... Vamos esperar, né? Vai aqui. Se bem que a Esmeralda, a Esmeralda Mestra que... Eles estavam guardando lá no... No segundo filme, né? Que eles estavam prometendo proteger. Ela não apareceu no trailer, cara. Ela não apareceu no trailer. E eu quero explicações também, cara. Por que que a Esmeralda não apareceu no trailer? Mano, tô vendo aqui, cara. Eu tô falando mais do filme do que do desenho em si. Enfim, nessa parte aqui, ó. Do... Nessa parte aqui do polso aí do Mano Sheldon. A gente vai tá montando aqui os anéis dourados, né? Que ele usa. Pra quem não sabe, esse anel dourado aí do Sheldon... Ele usa pra poder... Contê o poder dele, né? Pra você ver. O bicho, ele tem tanto poder... Que ele tem que usar esse anel aí... Pra parte do poder ficar meio que... Seguro. Ali nesse anel dele. Tanto que no final... Eu vou dar spoiler aqui, porque sim, cara. No final de... Do Sonic Adventure 2... Ele... Ele perde esses anéis aí, né? Ele meio que se... Sacrifica. Ele fica poderosão. E... Ele não aguenta. E ele vai... E vai... Vai pro Vasco. Vai jogar pro Vasco. Mas ele volta, cara. Porque o Sheldon é o Sheldon, mano. E é isso aí. E ele é um androide. Continuando. Mais coisas que tem que ter pro filme, cara. Ó, nessa parte aqui da mão esquerda dele... Eu vou tá literalmente fazendo a mesma coisa que eu fiz na mão direita. Quer dizer, na mão direita é a mesma coisa que eu fiz na esquerda. Outra coisa que tem que ter, cara. É bem explicadinha a história aí da... Do Sonic e da... Do... Do Sheldon e da Maria. Que seria incrível também. Maria. Mas vai Maria mesmo. Isso aí. Nós tá no Brasil? Maria. Enfim. Explicar o porquê que... O Gerald Robotini que tá vivo. Porque não faz sentido ele... Tá ali no trailer, né? A questão do Jim Carrey ter voltado pra essa franquia, cara. Foi sensacional. Foi genial. Ele tá gordo agora. Ele tá... O verdadeiro Eggman. E... Que mais, cara? Ah, é. A Amy aparecer também. Porque... Querendo ou não, mano. A Amy, ela faz... É... Uma grande diferença. Pelo menos no Sonic do... Do... Do Sonic Adventure 2. Que é ela que vai... Salvar lá o Sonic. Se bem que o Sonic tava lá programando um plano, né? Pra poder fugir da prisão. Mas enfim. Ela meio que dá... Serviria de um gancho legal, né? Pro Sonic. Até porque ele tá crescendo, né? Virando o Mi. E... Quem mais? Irmão. Por enquanto, eu acho que só isso. Só isso que eu queria ver. Mano, eu acho que até se o Big aparecesse lá... Simplesmente o... O personagem mais odiado da saga. Até se o Big aparecesse lá... Tipo, sei lá... Numa... Uma pós-crédito. Eu ia ficar feliz, cara. Porque... É mais um personagem dos jogos indo pra... Pro filme. Ia ser... Ia ser legal também. Ia ser genial. E também... Uma coisa, cara. Que eu queria ver... Era a equipe de detetives lá do... Do Sonic, né? Que no caso é o Spio... O Vector e o Charmy. Ou é Charmy? Não lembro o nome dele. Mas eles eram geniais lá no... No Sonic Heroes. Era muito da hora. Mano, esses efeitos aqui que eu tô... Fazendo. É os efeitos aí de... Raio, tá? Do mano Sheldon. Esses raios vermelhos aí... Que vão tá se misturando aí... Com laranja. E o raio, ele vai tá ficando... Tá ficando grande mesmo. De boa. A gente vai fazendo aqui, ó. Parte por parte. Tudo na paz. Tranquilidade. Paz e amor. E é isso aí. Eu parei pra pensar aqui, cara. Tem o filme do Transformers ainda. Pior que o pessoal tá falando mal bem desse filme. É que eu lembrei, cara. É que é Power Moon Channel, né? Aí eu fiz a ligação aqui entre Sonic e Transformers e eu preciso ir assistir esse filme, cara. Eu gosto de um bom desenho. Eu falo que eu gosto de um bom desenho. É que, tipo, vocês ficam olhando aqui, eu fazendo um videozinho, tcharuru, tcharará. Mas eu tenho 20 anos de idade, né? Eu sou adulto, porém... É... A animação, cara. Uma coisa que me encanta ainda. É... Não tem como explicar, cara. A verdade é que a minha criança interior ainda tá... Tá aqui dentro. Minha criança interior, ela tá vivassa ainda. E eu agradeço muito a Deus por isso. Agradeço muito. Enfim, ó. Com o laranja, a gente vai fazendo aí uns efeitos aí... De... Uns efeitos. A parte aí mais clara do raio, né? Que vai tá entrando aí na... A parte de dentro da parte... Essa parte aí vermelha que a gente pintou, né? A parte aí das paredes do raio. Vou dando uma escurecida aqui... Algumas partezinhas aqui da luva dele também, né? E tudo aqui com grafite mesmo, cara. Depois que eu aprendi a escurecer... Parte do desenho com grafite, cara. Nunca mais precisei usar o preto. Acho que foi por isso que eu nunca mais comprei... A cor preta também. Ou era só porque eu usava bastante... E acabava. Mas é... Isso aí, né? Assim continuamos a jornada. Sem lápis preto e... E grafite. Só grafite. Enfim, nessa parte aqui, ó... Eu acabei... Pintando aí o resto aí da parte que sobrou aí da mão dele aí de... De laranja e amarelo, né? Pra parte aí do... Do outro anel dele que vai tá lá do outro lado, né? E a partir daqui também... Eu passei esse... Esse leite aí só pra fazer uma marcação aí na... Nas luvas dele, né? Só essa marcação aí de... De agorau. E não é, rapaz? Que sono. Caramba, meu. E ainda é quinta-feira, cara. Depois... Ah, e temos amanhã, né? Sexta. Trabalhar amanhã também. E... Trabalhar sabadão também. Porque aqui é... É seis por um. Seis por um às vezes. Mas simbora. Pra parte aqui, ó... Do fundo aí do desenho. Eu vou tá... Mano, vou tá literal fazendo aí a coisa mais... Mais simples, né? Pro fundo. Que vai ser basicamente aí... Pintar toda a... A parte... Aí do fundo totalmente fosca, né? Uma pintura aqui meio que normal. E... É isso aí. A princípio eu ia fazer um fundo, cara. Todo verde. Me perguntem por quê. Eu ia fazer um fundo todo verde... Com umas bolhas saindo. Como se ele tivesse no vidro ainda. Mas não faria sentido. Porque ele ainda tá seco. Então nisso aí eu abri aquela enquete lá. Abri uma enquete no Instagram, né? Perguntando o que o povo queria. A maioria respondeu que... Podia ser o fundo... É... De um laboratório, né? Dele saindo do... Do confinamento lá dele. Pô, eu ia fazer exatamente isso antes. Porque é literalmente a imagem que... Que a gente tá usando de referência. Mas é isso aí, ó. Tô fazendo o vidro ali atrás, né? O vidro ali que ele acaba fugindo, né? Tudo rachado. Ou pelo menos a gente faz aqui um efeito... Deitar um pouco rachado. Mas não sei nem por que que eu tô fazendo esse detalhe. Porque isso aqui vai meio que desaparecer depois. Porque na parte de trás, cara. Lá no fundo. Eu vou tá deixando tudo como se fosse... Meio que desfocado, saca? Tá fazendo aqui a... Pintura base, né? Aí do fundo dele. Do fundo... Do cenário, no caso, né? Não, no fundo do show. É... Enfim. E depois... Vou tá... Tá passando aí o... Um grafite aí mais... Mais escuro, né? Mais forte. Pra poder deixar aí um pouco mais... Vai falar sombrio, mas nada a ver. Mais escuro, né? Porque a gente tem que deixar... Destaque aí pro Shell, né? Aparecendo aí na frente da imagem toda e... Indo esmurrar a câmera. Eu tô literal aqui, ó. Fazendo a pintura mais... Mais de boinha aqui. Sem muito detalhe, cara. Só fazendo aqui a pintura base mesmo. Bem, depois de eu ter dado esse reboliço todo aí que eu fiz com a câmera, que nem eu entendi o que aconteceu aí... Vamos tá raspando aí um pouco do grafite, né? E tá jogando aqui no papel. E tá apenas repassando com o dedo, né? O meu dedo, ele ficou pretinho, pô. Faz o Shell do... Pois bem. Faz isso aí, né? Na parte aí inteira do... Do fundo aí do desenho. E o desenho, cara, em si, ele vai tá ficando assim. Eu esperei que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrever no canal. E ativar as notificações. E, rapaziada... É... Façam pedidos, cara. Façam pedidos de desenho. Porque... Eu quero trazer mais desenhos, cara. Quero trazer mais desenhos pro canal. Quero a opinião de vocês. O que vocês querem que eu faça mais aqui no canal? Porque... Eu quero fazer um negócio legal, cara. Eu quero poder fazer a diferença aqui nesse canal um dia. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. E até a próxima.